Você é entusiasta de Bitcoin? Você gosta da tecnologia? Você é um trader? Você trabalha com isso? O que você acha da gente falar sobre os 10 melhores países para você aproveitar sua vida e pagar 0% de imposto em cima dos seus ativos? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com segunda cidadania, uma residência por domicílio, residência fiscal, uma abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimento no mercado financeiro, mercado imobiliário e claro, por que não? Vamos falar sobre criptoativos, mais especificamente Bitcoin, mas pode ser qualquer criptoativo. Bom, aqui eu vou falar assim, eu vou começar falando sobre os países mais baratos para fazer a residência e depois eu vou indo para os mais caros e também eu vou falar sobre os que eu gosto e vou fazer umas ponderações também sobre alguns países. Mas antes, vamos falar sobre a diferença entre residência por domicílio, residência fiscal e cidadania, porque eu acho que as pessoas se confundem muito sobre isso, tá? Bom, cidadania é quando você é cidadão de um país, você tem direito a voto e passaporte, tá? O país vai defender você em tratados, vai mandar você para a guerra, tem várias coisas, tá? Porém, você não compra cidadania tão fácil assim, tá, pessoal? São poucos países que vendem a cidadania entre aspas, você vai investir em algum tipo de fundo no país, você vai comprar um imóvel que esteja em algum tipo de uma região que o país determinou que esse imóvel você pode investir e aí você vai fazer o processo de naturalização, você tem que passar por esse processo de naturalização, você não compra passaporte, tá, pessoal? Se alguém um dia oferecer para você comprar um passaporte, é fria, tá? É bandido. Olha o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, tá? O que a gente faz é residência por domicílio, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Residência por domicílio é quando você consegue uma carteira de identidade em outro país, você faz o processo de migração e aí você deixa de ser turista, você não é mais turista naquele país, você pode viver quanto tempo você quiser ou não, muitos países não vão exigir que você mude imediatamente, você pode continuar vivendo no Brasil e ter, por exemplo, eu tenho a residência por domicílio, ou seja, a carteira de identidade no Uruguai, tenho a do Paraguai, tenho aqui no Panamá e só vivo aqui a maior parte do tempo no Panamá. Nos Estados Unidos eu também tenho, mas os Estados Unidos vai obrigar você a viver, obrigar, entre aspas, você a viver mais de seis meses nos Estados Unidos. O Chile vai obrigar você a viver mais de seis meses nos Estados Unidos, o Brasil também. Então, para estrangeiro, tá? Então, tem certos países que dão a residência por domicílio e vão forçar você a viver mais de seis meses nesse país. Outros, como o Paraguai, Panamá, Paraguai e aí vai, Costa Rica e vários outros, eles vão te dar a residência por domicílio sem forçar você a viver, é uma opção, não uma obrigação. Isso é residência por domicílio. Residência fiscal, pessoal, é quando você vai eleger um país para pagar os seus impostos. Então, você vai escolher um país que seja, que vai beneficiar a sua situação para que você, de acordo com a sua estratégia, você pague menos impostos. Tudo de uma forma legal. Mas, para isso, você tem que dar saída definitiva do Brasil, que é da sua saída fiscal, da sua pessoa física, tá? A sua empresa pode continuar no Brasil, a sua empresa operacional. Ela continua pagando impostos, a sua aposentadoria continua no Brasil, o seu aluguel pode continuar no Brasil. O que você não pode ter é rendimentos financeiros no Brasil, conta bancária, etc. Mas, você pode dar saída definitiva, você para de fazer imposto de renda no Brasil, tá? Você para de declarar os seus bens que você tem no exterior, o Brasil não sabe mais o que você tem no exterior, você vai ser obrigado a viver menos do que 183 dias no Brasil por ano, no ano fiscal de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Pode ser, não precisa ser de uma vez só, não precisa ser período substancial contínuo, você pode ser um mês sim, um mês não, uma semana sim, uma semana não. Então, você tem que morar a maior parte do ano fora. E uma regra básica da maioria dos países é que você tem que viver mais de seis meses nesses países. A maioria é assim. Tem países que vão exigir que você viva mais de 200 dias naquele país para você ser um residente fiscal naquele país. E o que o país vai te dar como isso? Ele vai te dar um certificado de residente fiscal, o que vai te dar as isenções fiscais daquele país. Aí você vai dizer, mas para que eu quero ser um residente fiscal em um outro país? Por quê, pessoal? Quando você dá saída fiscal do Brasil e você é cidadão brasileiro, o Brasil pode um dia procurar você. Você pode cair numa malha fina porque você deixou de fazer imposto, você não fez mais. E eles perguntam, onde é que você está? Se você não apresentar nada para o Brasil e falar que você está por aí viajando, eles podem falar que você continua sendo residente fiscal, que você está tentando dar algum migué, alguma coisa. Então, é importante que quando você der saída definitiva do Brasil, você eleja um país para você ser residente fiscal. Se você quer ser residente fiscal no Panamá, por exemplo, você tem que viver aqui todos os anos mais do que 183 dias por ano. Pode ser pingado. E você vai ter que todo ano tirar um certificado de residente fiscal para apresentar para o Brasil. Para o Panamá não faz diferença. Para o Paraguai não faz diferença. Para o Uruguai faz. Mas depende de cada país, as regras de cada país. Beleza? Então, deixando claro esses conceitos, vamos começar a falar aí sobre os países. Antes eu vou deixar aqui no link abaixo, na descrição e no primeiro comentário, o site da consultoria. Você pode marcar uma consulta comigo para a gente esclarecer esses conceitos, ver o seu caso específico. consultoria de 25 minutos e de 50 minutos, você escolhe. E falar do nosso evento, que nós vamos ter no dia 12 de novembro, domingo às 19 horas, gratuito. Aprenda a investir em imóveis no exterior, que a partir de 70 mil dólares, que rendem mais de 8% ao ano de aluguel. É a partir de 70 mil dólares, tá? Tem imóveis mais caros, mas também tem imóveis que dão mais de 10, 12% ao ano de aluguel limpo, tá? Só tem que tirar imposto de renda. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar sobre os países, então, né? Bom, vamos começar por um país que eu gosto, que é o mais barato, mais barato do que viver no Brasil, que é o Paraguai. O Paraguai, pessoal, a energia também é barata, a energia elétrica. Então, para minerar, eu não sei muito como é que é a mineração de Bitcoin, mas tem outros criptoativos também, então ainda é muito barato, tá? Mas o mais importante aqui é que se você adquirir a residência por domicílio primeiro no Paraguai, vocês em cinco meses têm a residência provisória, tá? Primeiro, você tem que adquirir a residência provisória, tá aqui, ó. É a residência provisória de dois anos, depois tem que repetir o processo. Aí você vai ter a sua carteira de identidade, que vai durar dois anos também. Depois desses dois anos de provisória, você renova para permanente. A permanente você não perde mais, desde que você pise no Paraguai uma vez a cada dois anos. Mas, para residência fiscal, você precisa do certificado fiscal, tá? De residente fiscal. Esse certificado é um outro valor, a gente faz também. E você necessariamente não precisa viver os 183 dias, tá? Porque o Paraguai não está nem aí para você, ele vai te dar o certificado, tá? E o Brasil, ele não tem como descobrir se você está lá ou não, porque não tem acordos, né? Mas, o certo é viver os 183 dias, tá? Tem esse problema aí, vocês podem conseguir, mas o correto é viver os 183 dias. Você vivendo no Paraguai, o Paraguai, ele é uma taxação territorial. Diferente da taxação do Brasil, que taxa universal em cima dos seus residentes fiscais. Então, se você vive no Brasil mais de 183 dias, e você é um residente fiscal no Brasil, você tem que pagar na sua renda universal. Então, digamos que você tem uma carteira em alguma corretora do Brasil, tá? Você tem que pagar ganho de capital quando você compra e vende criptoativos, né? E você tem aquela isenção de 35 mil reais, correto? Beleza, você tem essa isenção. Mas, se você tem a sua carteira de criptoativos, sei lá, na Austrália, ou em Hong Kong, ou em Macau, ou sei lá onde, que existem diversos, né? E você compra e vende, faz seu trading e está no exterior. Você não paga imposto hoje em dia, você está quieto. Mas, vem agora essa lei de taxação offshore. Aí você vai dizer, não, mas eu não vou falar pra ninguém e tal. Pessoal, cuidado, tá? Que eu já tive clientes que descobriram, o cliente se negou a pagar, bloquearam todos os bens que ele tinha no Brasil. Ah, não tem como pegar as Bitcoin? Não tem, tá? Mas, a receita bloqueia o que você tem no Brasil disponível, tá? E se você não tiver nada, você ficar com o nome sujo, você pode ser preso. Então, o importante é fazer tudo na lei. E o que eu indico é você dar a saída fiscal e aproveitar a sua vida pagando 0% de imposto. O que que significa? O Brasil é taxação universal, correto? Vários países são taxação universal em cima dos seus residentes, mas o Brasil não taxa os seus não residentes. Então, você dá a saída fiscal, não faz mais imposto de renda, não declara o que você tem no exterior, vai viver no Paraguai, o qual tem taxação territorial. O que que significa taxação territorial? Taxação territorial é quando o país taxa somente o que tem no território. No Paraguai, você vai pagar o que você faz no Paraguai. Se você tem um restaurante no Paraguai, um hotel no Paraguai, um emprego no Paraguai, você paga imposto. Se você tem renda estrangeira, ou seja, você compra e vende Bitcoin fora do Paraguai, o Paraguai não tá nem aí pro que você vai fazer. Beleza? Você tá lá no Paraguai fazendo compra e venda, não tem nem aí. Diferente do Uruguai, pessoal, que o Uruguai é taxação territorial, mas o Uruguai, ele analisa o seguinte, se você tá operando dentro do Uruguai, você tá fazendo renda dentro do Uruguai. Tá? Costa Rica, a mesma coisa. Então, vamos deixar claro que vamos tirar o Uruguai dessa lista, vamos tirar a Costa Rica dessa lista. Beleza? Próximo da lista, vamos lá. E outra, Paraguai é muito barato, tá? Tanto pra fazer a residência, mesmo que você tenha que repetir o processo depois de dois anos, o valor, pessoal, eu não vou passar nem aqui e nem nos comentários, tá? Por quê? Porque o valor muda constantemente, as despesas mudam constantemente, as despesas migratórias e de honorários, e se vocês quiserem saber o valor, tem que fazer a consulta com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. O próximo país, que é um dos que eu mais gosto, é o Panamá, tá? Porque o Panamá também tem um custo de vida baixo, tá? É mais ou menos igual a São Paulo, mesmo que a moeda seja dólar, sem banco central, tá? É um país que tá se desenvolvendo muito, o PIB per capita é 42 mil, o paridade do poder de compra, o do Brasil é 20, o do Chile é 29, pessoal. O de Portugal é 45, então vai passar Portugal, tá? E aqui é a mesma coisa que o Paraguai, não precisa você declarar os seus bitcoins e também não precisa você pagar impostos do que você tem no exterior. Não somente bitcoin, tá? Mas qualquer coisa, qualquer renda que você tem no exterior. Legal? E aqui tem bancos crypto-friendly, que você vai anexar a sua wallet do exterior ao banco daqui e vai trazer os seus bitcoins e sacar nos ATMs que tem aqui nos caixas eletrônicos, deve ter uns 26 ou 27 caixas eletrônicos de bitcoin na cidade, tá? Muita gente compara, diz que o El Salvador é o melhor lugar pra fazer o bitcoin, né? Porque é uma moeda, legal tender, né? Que eles chamam, na realidade é de curso forçado, tá? Porque lá, eu vou falar mais de El Salvador, as pessoas são obrigadas a aceitar o bitcoin. Aqui tem um projeto, aqui no Panamá, e olha só a vista, tá, pessoal? Só pra mostrar pra vocês, isso aqui é a vista, isso aqui não é fundo... Isso aqui é de verdade, tá? Isso aqui é a minha vista do meu apartamento, apartamento barato se alugar, mobiliado, tá? Eu pago 1.500 dólares, mas se você parar pra pensar, são 160 metros quadrados de apartamento, dois dormitórios, tá? No 24º andar, é relativamente barato, tá? Mas, aqui tem um projeto que é pra aceitar o bitcoin, as pessoas podem escolher em aceitar dólar ou bitcoin, não é forçado, lá no El Salvador é forçado. E tem, em São Salvador, que é a capital, tem 25 caixas eletrônicos, se eu não me engano, e aqui tem 26, tem um a mais na cidade do Panamá, certo? Voltando aqui, pra fazer a residência aqui no Panamá, os processos são bem mais caros, tá? Bem mais caros do que no Paraguai. Então, portanto, se você tá pensando em gastar pouco, é melhor você ir pro Paraguai, que é, você pode ir de carro, tem fronteira seca. No Paraguai, você pode importar o seu carro, importar as suas coisas. E aqui, é mais uma questão estratégica, tá? Por quê? Porque você tem voos da América Latina inteira, direto pro Panamá. É um hub, tá? Tanto de navio, tá? Marítimo, quanto de avião, tá? Aéreo. E tem voos diretos pra várias cidades da Europa e dos Estados Unidos. Você, normalmente, faz escala aqui. Então, você tá duas horas e meia da Flórida e tá três horas do Brasil, de Manaus, tá? Cinco, seis horas de São Paulo e sete horas de Porto Alegre, direto. Então, você tem voo pra Montevideo, pra Buenos Aires, pra Santiago, pra Lima, pra Colômbia. É menos de uma hora, né? Pra Bogotá. Então, é sensacional, tá? Então, aqui é estratégico, tá? Você comprar um imóvel aqui, que nem a gente vai ter no nosso curso de imóveis, é pra você comprar e daqui a dez anos, é o dobro do preço, tá? E ganhar bastante em aluguel e imóveis. Mas a gente tá falando de Bitcoin, né? Então, tá. Vamos para algumas ilhas aqui do Caribe, que são interessantes também, tá? Que, no caso, você pode... O problema é viver, né? Porque quem gosta de viver isolado, num país com, sei lá, 50 mil pessoas ou 100 mil pessoas, que tá acostumado com uma cidade no interior, assim, no Brasil, legal, tá? Você não vai ter que pagar imposto, não só nos seus Bitcoin, mas imposto de renda, nada. Você nem dentro do país, nem fora do país, tá? Assim, é São Cristóvão e Neves, Antigo e Barbuda, e também, lá embaixo, Granada, certo? E nesses três países, você não precisa só ter a residência, mas você pode investir em algum fundo soberano do país, ou numa universidade... investir não, doar, tá? Um fundo soberano, pro fundo soberano, pra uma universidade, pro reflorestamento, ou comprar um imóvel, temos que dizer, tá? Que se você comprar um imóvel, o imóvel é supervalorizado, tá? Você não vai conseguir, provavelmente, vender depois, mas se você quiser manter pro resto da vida, beleza, você pode comprar um imóvel e conseguir o passaporte em menos de um ano, tá? Obviamente, em São Cristóvão e Neves, você vai investir em torno de 300 mil dólares pra uma família de três pessoas, em Antigo e Barbuda, em torno de 200 mil dólares pra uma família, em Granada também, 200 mil dólares, tá? Isso é doação, tá? Se você quiser comprar um imóvel, em São Cristóvão e Neves, em torno de 400 a 800 mil, dependendo do imóvel, em Antigo e Barbuda, vai ser em torno de 400 mil também, em Granada também, em torno de 400 mil, você vai comprar um imóvel, provavelmente não vai vender mais, mas você pode viver sua vida lá, você vai ter que viver aí em torno de seis meses dentro da ilha por ano, tá? E, claro, você vai estar aqui aproveitando tanto ir pro Brasil, quanto ir para a Flórida e também aqui pro Panamá. Mas tem que ver que você, aqui dentro, você não tem voo direto pra tudo que é lugar. Tá? Algumas ilhas aqui tem voo para o Panamá, depois pro Panamá pro Brasil, ou aqui pra República Dominicana pro Brasil, né? Ou Porto Rico também, ou pros Estados Unidos, né? Então, e as passagens não são tão baratas, tá, pessoal? São caras. Então, você... E outra, todos os bens que vão pra lá, comida, bens de consumo, etc., são caros, porque eles botam muito imposto de importação, já que eles não cobram impostos em outras coisas. Então, aqui no Panamá é muito diferente, pessoal, porque aqui o IVA, né, o imposto de consumo é somente 7%, e na comida é zero, tá? Já no Paraguai é 10%, né? Já no Uruguai é 22%. No Brasil querem fazer o mais caro do mundo que vai ser 30%, né? Então, vamos adiante. Então, a gente já falou do Panamá, do Paraguai e mais três ilhas. Cinco, né? Então, vamos ver se eu me lembro tudo aqui, porque não fico anotando nem fazendo edição de vídeo. O nosso papo aqui é direto, certo? Vamos lá. O próximo que eu acho interessante é Malta. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, Malta. Bem pertinho da Itália, Malta é um país, tá, pessoal? Na União Europeia, que lá você, se você for residente de Malta, você não paga também, se você remeter o seu income, a sua renda do exterior para lá, se você for residente. Para ser residente, você vai ter que investir 150 mil dólares na ilha, e aí você pode se naturalizar depois de, se eu não me engano, são 10 anos morando lá, mas você pode fazer um caminho mais rápido, que é investir na... fazer uma doação, né? De 800 mil euros, mais ou menos, para fazer isso mais rápido, fazer um aluguel mínimo lá, aqueles de, se eu não me engano, é em torno de uns 16 ou 20 mil euros, né, por ano, aí no caso, ou comprar um imóvel também de 700 mil euros. Aí no caso você tem que fazer um investimento de 800 mil euros, mais comprar um imóvel de 800 mil euros, tá? Para daí um ano você conseguir a cidadania, certo? E aí você ser residente na ilha seis meses por ano. Ou fazer o investimento de... fazer a doação de 800 mil e alugar um apartamento. Isso daí você vai reduzir o tempo para 24... Não, o tempo para mais ou menos um ano, tá? Ou ficar 36 meses, daí se reduz um pouco esse investimento, aí você demora três anos para conseguir a cidadania. Aí sim, lá, em termos de ganho de capital com criptoativos, você vai conseguir não pagar imposto em ganho de capital se você segurar essa compra e venda por mais de um ano. Aí não tem ganho de capital, certo? Então tem isso daí. O próximo, pessoal, que eu sugiro seria Dubai, né, Emirados Árabes. Como é que a gente vai para Dubai, pessoal? Bom, pessoal, Dubai você pode ir de duas formas. Você pode ou abrir a sua empresa, né, em Dubai, na FreeZone. Hoje, pessoal, o Sheik lá resolveu colocar impostos até na FreeZone para algumas coisas, mas, se não me engano, são 9% de imposto agora. Mas, para compra e venda, ganho de capital de criptoativos, não tem. O problema é que, Dubai, você tem que ter licença para tudo. Então, para fazer compra e venda de criptoativos, pessoal, você vai ter que ter licença para isso, você vai gastar uma grana, o dobro do que você gastaria no Panamá, tá? Lá, você vai ter um custo de vida mais que o dobro da Flórida, quer dizer, um pouco mais que a Flórida, umas três vezes do que o Panamá, tá? Mas lá você pode comprar, você pode, no banco, tirar, sacar os seus criptoativos e comprar imóveis, né? Você pode comprar carro com criptoativo, você pode fazer várias coisas com criptoativos que são aceitos lá, tem bancos cripto-friendly, como tem aqui no Panamá, tá? E é interessante, tá? Porque Dubai é um grande centro de networking, né? Então, muitos americanos estão renunciando à cidadania para ter uma residência fiscal lá. E para você ter uma residência fiscal em Dubai, pessoal, você tem que viver mais de seis meses em Dubai, isso é um problema, porque o pessoal que tem residência em Dubai, às vezes não tem residência fiscal, fica somente três meses por ano lá. E para você ter residência fiscal, infelizmente, você tem que viver seis meses lá. A outra forma de ir para Dubai, pessoal, é o Golden Visa, tá? Porque esse que eu falei agora da empresa, ele te dá dois anos de residência, você tem que ficar renovando dois em dois anos. O Golden Visa te dá dez anos de residência. E você pode patrocinar a sua família, né? A empresa também pode, mas aí você tem que dar um cargo para cada um. No Golden Visa, você pode trazer os seus pais e seus filhos, tá? E aí você tem que comprar uma casa. Uma casa na faixa de quinhentos e cinquenta mil dólares para cima. E aí você comprando essa casa, você aplica para o Golden Visa e você pode morar lá durante dez anos. depois você renova. E aí sim, igual se você quiser ter a residência fiscal lá, você vai ter que viver mais de seis meses lá e eu acho que isso complica. No meu caso, eu não viveria seis meses lá nem a pau, tá? O outro país que a gente pode ver aqui é a Malásia, tá, pessoal? Aqui. Malásia. Malásia tem imposto territorial, tá? Tem alguns asteriscos aí. Porém, você pode não pagar também imposto em cima do ganho de capital, tá? E lá o custo de vida é muito barato, muito barato mesmo. Dizem, eu nunca fui, tá? Mas a gente está estudando já advogados locais para a gente fazer o processo, certo? Os melhores lugares para morar são nessa região aqui, nessa região que o pessoal fala muito, tá? Nessa região aqui. Eu não sei falar muito bem os nomes, né? Aqui, essa aqui. Penang. Penang. Essa região de Penang aqui, que é uma das melhores regiões. e tem também eles têm uma parte lá que é como se fosse uma área de livre comércio também, que é offshore, que é Lebuan, uma coisa assim. Lebuan. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar na hora aqui, eu já mostro para vocês, senão vai ter que ser assunto para outro vídeo. Perto de Brunei. Brunei é outro país, tá? Eles têm uma área aqui de livre comércio que é como se fosse sem pagamento de impostos nenhum. É Lebuan que eles chamam, mas é por aqui, é na outra ilha. Aqui, aqui, Labuan. Aqui, Labuan. Que é uma área de livre comércio, tá, pessoal? A Malásia, o problema da Malásia é que é um país muçulmano, tá? Então, e outra, tá num time zone, né? Muito diferente do Brasil. Então, se você quer fazer negócios com o Brasil, cara, você tá lá na puta que pariu. Então, tipo, eu prefiro estar no mesmo time zone que o Brasil. Pelo menos, aqui no Panamá é duas horas de diferença só. Então, você não tem esse problema. Agora, e outra, você tá no mesmo time zone nos Estados Unidos também. Agora, se você tá do outro lado do mundo, aí eu acho um pouco difícil fazer negócios, né? Mas, né? É uma opção, é barato e existe essa opção, né? Outra opção, pessoal, que é interessante no caso, deixa eu botar aqui porque é difícil até de achar, tá? Olha lá. Vanuato, pessoal, é uma ilhazinha, olha onde que é, perto da Austrália e Nova Zelândia, New Caledonia, Salmon Islands, Fid, né? É uma ilha que, pessoal, é na puta que pariu, não tem absolutamente nada, é sem imposto, você pode comprar, comprar entre aspas, investir lá, fazendo uma doação de 130 mil dólares, você também consegue a cidadania, a cidadania é uma bosta, né? O passaporte é uma bosta, mas é uma forma de ter uma outra cidadania, é, lá os terrenos, tem, você compra terreno por 25 mil dólares, né? Eu já vi aqui falar e lá você também pode fazer, os australianos que querem fugir da Austrália, né? Pra não pagar mais impostos, eles estão indo pra lá, viver lá. Então, e ficar perto da Austrália, perto da Nova Zelândia, né? Então sim, é uma opção também, né? Só que, pessoal, é lá, né? É lá naquele lugar, fuso horário na puta que pariu, você tá longe de tudo, e é pra se esconder, né? Eu também não gosto, tá? Não gosto mesmo. Nós temos algumas, é, uma outra opção que eu posso dar aqui pra você também, como eu disse que eu posso fazer algumas, alguns asteriscos, tá? Que é El Salvador, tá? El Salvador, também, você não vai pagar imposto em cima das bitcoins, tá aqui. Porém, El Salvador é um país que está resolvendo a criminalidade, justamente porque antes o Bukele tinha acordos com as gangues, deu problema com esse acordo, a gangue, as gangues foram lá matar 87 pessoas em um dia, o Bukele foi lá e começou a se vingar das gangues, colocou todo mundo numa cadeia lá que tem 40 mil pessoas, ele não mostra o que ele faz dentro da cadeia, né? A imprensa não é livre no país, a imprensa não pode, não sabe o que acontece lá, ele não deixa a imprensa saber e eu, hoje o país é seguro, tá? Relativamente seguro, o Bukele tem 90% de apoio, o que pode acontecer lá, pessoal, e o que eu acho é pode acontecer uma vingança, uma guerra civil das gangues conseguir se organizar, porque nem todas estão presas, nem todo mundo está preso, esse vingar, tá? Então pode ter um conflito aí muito grande, tá? Esse Bukele não vai querer sair da presidência mais, ele é um ditador, e se é um ditador cool que nem ele fala, beleza, pode ser, pode ser se dar bem, agora eu não mudaria do Brasil para um país pior, tá? Para um país não que resolveu a violência, não é isso, mas um país que tem a renda per capita menor que a do Brasil, um país mais pobre que o Brasil, um país que não tem nada, que o aeroporto é pior, que as cidades são piores, que tem, que praticamente é tudo pior, né? Só porque a Bitcoin é uma moeda de curso forçado, que 40% da população é contra, tá? Então eu não faria isso, porém nós estamos estudando um advogado lá para fazer a residência para quem quiser, tá? Então a gente vai proporcionar isso, eu não iria, tá? Esse é o meu conselho, eu viria para o Panamá, que é um país que realmente é de verdade, tem uma cidade, tem moeda que é dólar, lá também é dólar, mas enfim, aqui é dólar, não tem banco central, é um país que realmente é seguro também, tá? É seguro também, e você tem um aeroporto de verdade, você tem uma economia de verdade, tá? E vão implementar o projeto aí do Bitcoin ser aceito, mas não forçado, tá? Então eu acho que era isso, né pessoal? Eu acho que completei os 10 aí, os 10 países, nós temos alguns outros países que são renda territorial, e é isso que vocês tem que procurar, pessoal, é pesquisar países que tem taxação territorial, países que tem taxação territorial, eles não vão querer saber o que você tem fora do país, tá? Então, se tem países assim na África, na Oceania, nas Américas, na Europa já é mais difícil, então você procura esses países para você ter a sua residência fiscal, ou seja, viver mais de 6 meses nesse país. Se você quer viajar os outros 6 meses, passar 2 dias, 2 meses desses outros 6 meses no Brasil, ou em outros lugares, ou nos Estados Unidos, beleza, o importante é que você escolha um país que seja taxação territorial ou não taxação, como aquelas ilhas que eu falei para vocês, e tenha os seus investimentos em outros países, certo? Nessas corretoras de investimento financeiro nos Estados Unidos, essas corretoras de Bitcoin, etc. Certo? Eu acho que é isso, lembrando que a gente tem a nossa consultoria para você clicar abaixo e ver o seu caso específico, e o nosso evento do dia 12, não percam o evento de imóveis no exterior, vou ensinar tudo para vocês investir a partir de 70 mil dólares e ter um retorno em aluguel acima de 8%, 10%, 12%, limpo, limpo, somente tem que pagar imposto de renda, certo pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma